Hora H do Agro, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. IHARA Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Na Argentina, Milei participa de uma das principais feiras agrícolas do país e promete retirar os impostos de exportação sobre produtos agrícolas. A gente vai entender a partir de quando isso deve acontecer e os efeitos aqui no Brasil. E mais, aumenta o risco de uma guerra total no Oriente Médio. O possível ataque iraniano a Israel está no foco dos mercados. E você vai ver também. Reforma tributária está no Senado e com a volta do recesso parlamentar, é hora de saber qual o risco de aumento de impostos. E tem ainda a decisão do governo federal de publicar a medida com socorro ao agro do Rio Grande do Sul. Mas houve uma frustração de expectativas do setor. O movimento SOS Rio Grande do Sul já promete um tratoraço na próxima semana, pedindo por mais ajuda. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O presidente da Argentina, Javier Milei, participou no último fim de semana de um dos eventos agrícolas mais importantes do país vizinho. Diante de uma plateia rural, Milei disse que os agricultores são verdadeiros heróis. Ele defendeu o livre comércio, lembrou que o governo passado puniu o setor agro, que chamou de galinha dos ovos de ouro da Argentina, e ressaltou os dados econômicos melhores durante os oito meses que está no poder com a redução de inflação e superávit financeiro. Um dos temas que o agro mais esperava ouvir de Milei era justamente sobre o fim do imposto sobre exportação de produtos agrícolas, as chamadas retenciones. Vamos conferir o que disse o presidente argentino. Ninguém quer tanto quanto nós, e eu em particular, sair desse modelo desastroso onde o Estado, entre as retenções e restrições cambiais, expropria 70% do que produz do campo. Isso vai acabar de uma vez por todas. Mas também devemos saber que remover barreiras sem primeiro resolver o problema subjacente agravaria a crise que herdamos. Portanto, não nos importamos quanta pressão existe e de onde ela vem. Não vamos nos precipitar demagogicamente. Vamos respeitar a obtenção do equilíbrio macroeconômico e avançaremos à medida que isso for alcançado. Estamos fazendo isso e vamos continuar fazendo. O programa econômico precisa de tempo e condições. Ver o filme e não somente a foto. A gente separou alguns dos principais anúncios que Milei fez ao Agro Argentino durante a feira rural de lá. Vamos lembrar que o Brasil e a Argentina, em algumas questões, eles são concorrentes e é importante a gente manifestar com clareza o que está acontecendo lá para os impactos aqui. Entre esses anúncios estão o avanço na redução de imposto de exportação de proteína animal, a eliminação do imposto de exportação ao setor de leites por um tempo indeterminado, em setembro reduziu o imposto de importação e eliminá-lo em dezembro, que pode beneficiar insumos agrícolas e promover um regime de amortização acelerada para ativo de capital no setor agro e modificar a gestão contábil da pecuária bovina para que o lucro seja pago na venda e não na engorda. A gente segue em frente porque, segundo o jornal Clarim, os exportadores da Argentina comemoraram o anúncio de redução do imposto de exportação feito por Milei. A Associação dos Produtores Exportadores de Carne, por exemplo, diz que a notícia é boa porque segue o caminho que tem sido solicitado. A Federação Argentina de Suínos diz que é um passo importante e positivo para reduzir carga tributária, que é um dos problemas que afeta a competitividade por lá. Mas ressaltou que o impacto seria muito maior se as retenciones fossem completamente eliminadas. É hora de discutir as mudanças no agro da Argentina com impactos para o Brasil. Para isso, convidamos Gustavo Segret, comentarista da Jovem Pan News e Antônio Sartori, diretor da consultoria Brassoja Agro. Sejam muito bem-vindos e eu vou direto ao ponto, começando com você, Segret. O Milei anunciou a retirada dos impostos de exportação de produtos agro, mas não disse quando isso vai acontecer. Na prática, está perto de se concretizar? Não me parece que esteja perto. E o objetivo desse anúncio era mostrar o caminho, mas ainda as promessas eram mais promessas que realizações. De qualquer maneira, me parece importante um ponto. A partir dessa lei de bases, que foi aprovada recentemente pelo Congresso, a potestade para retirar esse imposto, que são as retenções à exportação, ou seja, o exportador do agro argentino paga ao Estado para exportar. Essas retenções poderão ser retiradas através de um decreto do presidente da República. Não precisa passar pelo Congresso. Isso foi dentro da negociação dessa lei de bases e é o fator fundamental que o agro estava esperando. Porque se tiver que depender de uma negociação do Congresso, isso poderia se demorar um pouco. Muito bem. Antônio, quando você espera e qual o efeito da medida no agro brasileiro? Quando você espera o fim das retenciones? Eu acho que no momento não passa de um sonho utópico. Ele tinha prometido nas eleições, nas prévias, que ele ia retirar as retenciones. Quando ele tomou posse, ele disse sim, eu vou retirar, só não sei quando. E ele disse no último dia 28 que ele vai retirar as retenciones e vai tirar o CEPO, que os dois juntos consomem 70% da renda do produtor, quando zerar a inflação. Ora, isso é um sonho utópico. Qual é o país que não quer zerar a inflação? Como é que a Argentina, que tem uma herança como tem, vai conseguir zerar a inflação? Eu acho meio difícil. Tomara que ele consiga dentro do período do governo dele. Mas a curto prazo, eu acho que a chance é zero. Bom, me leio com uma promessa, sinalizando apoio para o agro, mas na prática a gente precisa saber quando isso acontece. Zero é a opinião aqui que a gente acabou de ouvir do Sartori. Segre, você acha que a chance é zero também para fim das retenciones? Porque isso impacta e importa muito para o agro. Eu queria só fechar essa opinião com você. E melhora muito a competitividade. Não ter que pagar imposto melhora muito, sem dúvida nenhuma. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acredito que pode-se ser dentro do governo do Millet nesses próximos anos. E vou mais longe. O objetivo, e eu concordo, não vai ser possível zerar a inflação. Nós vemos de uma inflação muito alta da Argentina. Mas me parece que num contexto de tranquilidade inflacionária e controle inflacionário, como está aparecendo, isso poderia ir melhorando a situação. Tem um dado do quadro que ele menciona aqui, no quadro que você apresentou, Ellen, que era os impostos à importação. Na realidade, o que ele vai diminuir a 7,5 e será em dezembro, é o chamado imposto país. E isso tende a pensar que o CEPO, que era outra questão que foi mencionado aqui, vai ser mais rápido que as retenções. Os dois são os que provocam essa falta de competitividade do agro. Mas qualquer um que possa visualizar que está indo nesse caminho de zerar, isso pode ajudar. E me parece que o CEPO será mais rápido que as retenções, nesse ano ainda. Muito importante essa diferenciação. A gente tem as retenciones, que é um tributo, um imposto sobre as exportações, e tem essa possibilidade já de curto prazo da redução do imposto de importação, o que baratearia potencialmente insumos. Aí eu volto com você, Sartori, para perguntar, né? Qual é a sua avaliação de impactos para a cadeia agro com essa mudança, por exemplo, na questão das taxas que incidem sobre a importação? Que efeito isso deve trazer? Quando isso acontecer, sem dúvida, a Argentina vai ser mais competitiva e deve inventar a sua produção, principalmente de soja. Há 20 anos atrás, a Argentina produzia 25 milhões de toneladas de soja e esse ano colheu 50. O Brasil, há 20 anos atrás, colheu 50 e esse ano 150, porque teve quebra, senão seria 150. E os Estados Unidos, há 20 anos atrás, colheu 70, esse ano vai colher 121. Então, a Argentina tem espaço para aumentar a sua produção, não tanto na produção por aumento de área, porque eles não têm o potencial de aumento de área como tem o Brasil. E também produtividade eles poderiam aumentar, porque eles não estão usando tecnologia de ponta, porque se negam a pagar os direitos de quem são os detentores da biotecnologia. Agora, usando as palavras do próprio Bilei, em Palermo, dia 28, ele condicionou a retirada do CEPO e das retenciones ao zero da inflação. São palavras dele. Portanto, usando as palavras dele, eu acredito que, sendo otimista, talvez no final do governo, se ele continuar a reduzir a inflação na velocidade que ele conseguiu. 35% ao mês em dezembro e 2,7% ao mês em julho. A redução é importante. Agora, zerar, continuo repetindo. Sonho utópico. Muito bem. Dentro desse contexto aqui, uma das questões que mais importa para a nossa audiência agro, seja na área de grão, seja na área de proteína animal, seja na área de leite, é saber quanto disso pode afetar a competitividade brasileira em relação à disputa de mercados no curto prazo. Qual é a sua visão, Segré? Porque, de um lado, a gente já tem muito leite da Argentina entrando no mercado brasileiro. De outro lado, somos concorrentes em carnes. E, se mudar muito a situação lá na Argentina, a gente pode ter efeitos na cadeia também de grãos. Qual é o horizonte que você enxerga de curto prazo? O caminho do governo Milley é tirar o estado das costas do produtor e reforçar a importância do setor agropecuário dentro da economia argentina. Então, ele, por exemplo, já conseguiu diminuir o imposto de importação para fertilizantes. Ele deu um exemplo, inclusive, nessa sua fala, que estavam pagando 800 dólares a tonelada e passou para 500 e pouco em oito meses. Isso vai continuar a continuar dessa forma. O grande valuarte do governo Milley é a obtenção do superávit fiscal e financeiro. Ou seja, o governo está arrecadando, gasta menos do que arrecada, paga os juros da dívida e ainda sobra dinheiro. E, com isso, permite que possa tirar impostos da cadeia produtiva, tanto do agro, da indústria e de tudo. Esse caminho vai ser continuado. O objetivo do Milley é visceralmente um pensamento de Milley e do seu projeto econômico. E aí, diminuindo os impostos de importação e a carga tributária local, consequentemente, vai aumentar a produtividade do agro argentino. Muito bem. Sartori, qual é a sua visão como um estudioso também dos mercados agrícolas e que pode aqui trazer uma visão e um impacto de curto prazo para essas cadeias que aqui mencionamos, de leite, carnes e grãos, para quem acompanha a economia argentina e tenta projetar um futuro de impacto aqui para o Brasil? Olha, Keren, a Argentina é muito competitiva, primeiro pelo solo deles, que é um solo muito fértil, a topografia que é muito plana e a logística. Toda zona de produção pega a província de Buenos Aires, que é a capital da cidade de Buenos Aires, produz 30% dos grãos da Argentina, mais de 30 milhões de tornadas. E o porto de Rosário é bem perto. Então, os argentinos são competitivos, mesmo o governo colocando a bota no pescoço deles, como o Milley falou, tirando 70% da renda, eles conseguem sobreviver. Agora, do ano 2000 para cá, tinha 300 mil produtores, hoje tem 230 mil. 70 mil saíram da atividade porque a conta não fecha. Se retirarem as retenções e retirarem o C... Muito bem. Acho que perdemos o contato com o Sartori, mas a mensagem ficou muito clara, não é segredo. Vou convidar você, então, para amarrar esse ponto comigo, dizendo que, basicamente, a gente tem uma direção, que é de uma diminuição da presença do Estado na Argentina, e que se os planos de Milley continuarem dando certo, a exemplo dos indicadores de inflação, e outros que têm melhorado, o agro de lá poderá respirar mais aliviado e ser um competidor mais vigoroso em relação ao agro do Brasil. A gente conclui desta forma o entendimento que tivemos até aqui? Absolutamente. E tem outra questão. O Milley está na contracara do governo brasileiro, e ele sabe que ele precisa do agro. Ele não está questionando a presença do agro, não adjetiva o agro, ao contrário. Ele se nutre do agro para mostrar que o agro é o apoio principal da economia argentina, como foi no passado. Eu lembro, muitos anos atrás, a Argentina era o graneiro do mundo, e o Brasil era a parte industrial. Hoje já não é mais assim, e o Milley está tentando levar essa importância do agro novamente para a Argentina. Quando será, não sabemos. Mas o que será, eu não tenho dúvida. Muito bem. Gustavo Segret, comentarista da Jovem Pan, sei que você tem outro compromisso, já me despeço de você e continuo essa conversa com o Sartori. Volte sempre, Segret. Obrigado, até logo. Obrigada. Sartori, a gente perdeu parte da sua fala, em que você amarrava o seu raciocínio, dizendo o que você enxerga para o agro da Argentina com efeitos no Brasil no curto prazo. Se puder, concluir, por favor. O Brasil tem um potencial de aumento de produção via fronteira agrícola. Nós temos muitas terras degradadas. Não vamos miuçar o tema que todo mundo conhece. E produtividade, nós podemos crescer muito, principalmente no milho. Como a gente colocou, não colhemos 100 sacos por liquidar, de média nacional, ao passo que os americanos, quase 190. Então, o Brasil vai crescer muito, como tem crescido ultimamente. E a Argentina não tem como crescer muito, mas vai crescer. Na razão direta da retirada do CEPO e das retenciones, os argentinos vão ser mais competitivos. Só que nós estamos produzindo etanol de milho, biodiesel de soja, e nós temos um parque industrial muito maior do que os argentinos. O que o Brasil precisa fazer é parar de exportar soja. Se é o maior exportador mundial de soja, quase 100 milhões de toneladas. Isso é ridículo. Nós temos que exportar farelo, temos que exportar frango, temos que exportar nuggets, temos que agregar valor. E isso é uma decisão de política de Estado. Ok. Antônio Sartori, diretor da consultoria Abra Soja Agro, obrigada por estar conosco participando desse painel que analisa a situação na Argentina com impactos ao Brasil. Volte mais vezes. Até a próxima. Até a próxima, Helen. Bom trabalho para vocês. Obrigada. A tensão no Oriente Médio aumentou depois que o chefe do grupo terrorista Hamas foi morto nesta semana em um ataque aéreo. O líder era o principal nome do braço político do grupo terrorista e foi assassinado durante uma visita que fazia o Irã para a posse do novo presidente do país. O Irã acusou Israel pelo assassinato do chefe do Hamas e prometeu, abre aspas, uma punição severa. Outro destaque foi a morte de um comandante do Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o seu país deu golpes devastadores contra os inimigos nos últimos dias, mencionando a morte do comandante do Hezbollah. A aversão ao risco é intensificada nos mercados nesses últimos dias com os conflitos geopolíticos no Oriente Médio. Um possível ataque iraniano a Israel está no radar sob preocupações também com a oferta do petróleo. O jornal Financial Times afirmou que o risco de uma guerra total no Oriente Médio disparou. E é justamente sobre este tópico que nós vamos conversar com Adriano Gianturco, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBEMEC de Belo Horizonte. Adriano, primeiramente, seja muito bem-vindo. E a pergunta é o risco de uma guerra total no Oriente Médio aumentou? Obrigado, Kellen. Com certeza, essa é uma região historicamente sempre muito quente, né? O Oriente Médio, depois, talvez, até os Balcãs, mas o Oriente Médio, realmente, sempre apresenta estes problemas. E, de forma mais específica, neste período, o que nós estamos assistindo é uma guerra regional, já com o envolvimento de outros países. Então, não só limitada a Israel, Hamas, Palestina, mas já tem troca de tiros, né? Mísseis com Líbano, onde Hezbollah dispara mísseis para o território israelenses, já teve o envolvimento, inclusive, da Jordânia, do Iêmen com o Uiti, e até a defesa dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de países ocidentais, contra este disparo de mísseis. Além disso, nós sabemos que, por trás de tudo isso, tanto Hezbollah, quanto Hamas, quanto o Uiti, tem o Irã. Então, se trata do que alguns chamam da Grande Guerra, ou do que Neil Ferguson chama da Segunda Guerra Fria, ou seja, na verdade, o pano de fundo macro maior por trás é o que? A ascensão da China, o enfrentamento da liderança mundial dos Estados Unidos por parte da China, com várias guerras de próxis, são chamadas, com várias guerras menores, etc. E aí, contexto, obviamente, há um momento de aquecimento das relações. Obviamente, com essa morte, agora se abrem novos cenários. Esse cenário de risco aumentado de uma guerra total ali na região do Oriente Médio é algo que você enxerga para os próximos dias, próximas semanas, próximos meses, ou seja, no horizonte de curto espaço de tempo, a gente pode ver uma escalada levando ao outro patamar a questão geopolítica no mundo? Olha, a bolha de cristal nas relações internacionais é sempre difícil porque envolve vários fatores, várias variáveis e, muitas vezes, qualitativas, não são quantitativas, mas, realmente, estava tendo, depois do famoso, agora, 7 de outubro e do ataque de Hamas contra Israel e aí das represálias da autodefesa, depois, estava tendo, agora, recentemente, uma tendência até, eventualmente, a uma negociação, até, eventualmente, um cessar-fogo e, mais ao mesmo tempo, recentemente, Hezbollah enviou outros mísseis matando 12 crianças no território israelense na fronteira com o Líbano e, obviamente, Israel quer se defender dos ataques que Hamas provoca, etc. Então, este homicídio agora, estes dois, na verdade, seguidos em distância de poucas horas, obviamente, aquecem de novo os ânimos e aí os cenários possíveis são dois. Por um lado, a continuação de ataques indiretos do Irã através do Líbano, de Hezbollah e Huiti e Hamas ou até um ataque direto do Irã. Vale lembrar que, historicamente, o Irã ataca Israel mais de forma indireta, mas ela mesma se autoproclama como potência dos mísseis, então, alguns meses atrás, todos nós vimos em tempo real, os mísseis que chegaram até Israel, que foi um ataque bem pioneiro, que foi o primeiro ataque na história dos dois países, o primeiro ataque direto. Poderia ir nesse sentido, nessa escalada. Isso também depende de fatores regionais, mas também de fatores mais globais, mais amplos, como, por exemplo, a eleição americana. Vai mudar muito se a ganhar for Kamala Harris ou Trump. Esse é um ponto muito importante. Só para eu não perder esse raciocínio, cenário base com Kamala, cenário base com Trump e depois a gente afunila para impactos no agro. Cenário base com Kamala Harris, a continuação da situação atual. Então, eles tendencialmente, visto que hoje no mundo tem vários conflitos ao mesmo tempo, eles estão focando tanto no conflito em Israel e Hamas, quanto no conflito, por exemplo, Ucrânia e Rússia. E, por outro lado, ao mesmo tempo, o Partido Democrata historicamente sofre uma pressão mais anti-Israel, uma pressão também dos lobbies árabes dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, Trump já sinalizou claramente que quer, talvez, enviar menos armas, menos ajuda, menos dinheiro para a Ucrânia, então, talvez, pode ter uma maior tranquilidade naquela frente e, talvez, um foco maior na guerra em Israel. Lembrando que, historicamente, os republicanos tendem a ter, em política externa, uma atitude mais agressiva, mais potente, o que põe muito mais medo nos países árabes extremistas e, talvez, pode um pouco acalmar as armas. Ok. Desculpa, eu só não entendi a última parte. Pode um pouco? E, talvez, pode acalmar um pouco os árabes nessa situação. Muito bem. Dentro desse contexto que você está colocando com Kamala ou com Trump ou, ainda, nos próximos dias, a gente já vê o mercado financeiro apontando uma aversão ao risco que justifica parte de alguns movimentos até de alta do dólar que a gente viu se aproximando de 5,80 aqui no Brasil nesta semana. Para o agro, essas questões geopolíticas têm grande importância. No caso do Oriente Médio, eles são importantes clientes do nosso setor. Segundo o Insper, que estuda essas questões, o Brasil é o segundo maior fornecedor de produtos do agro para Israel, para o Egito, para a Arábia Saudita e para o Irã. Uma escalada do conflito na região gera preocupações em relação a petróleo, a fertilizante, entre outras questões no comércio. O que é possível olhar para a história e projetar para o futuro dentro desse contexto, professor? Perfeito, isso mesmo. O Brasil é um grande tanto exportador quanto importador. É bom lembrar, exatamente. Esses são os países para os quais mais exporta. O Brasil exporta principalmente carne. A carne alau nos últimos anos os países árabes que é um corte especial, que respeita as regras da religião islâmica, etc. O Brasil se especializou muito nisso, então eles privilegiam muito a carne alau brasileira. O Brasil exporta muita carne para lá, mas também o Brasil importa, importa especialmente também da área de saudita e dos países árabes unidos. Então, importa o que? Produtos de petróleo e derivados de petróleo. Pesticidas também são derivados de petróleo e oscilam muito com base no petróleo, com base no dólar. Então, isso pode ser uma das primeiras implicações. Outra implicação é exatamente a exportação de carne para os paisagens. É bom entender que quando há conflitos, é óbvio que isso afeta, afeta o comércio, afeta a economia, mas não é que eles parem totalmente de comer carne ou de importar. Eles continuam importando, só que às vezes complica a questão logística. Alguns portos, algumas regiões, se estiverem no meio de conflitos armados mesmo, se tornam impossíveis dos navios abordarem, atracarem, e aí o frete fica mais complexo, o frete fica mais caro, aí eles exigem um preço de venda mais baixo. Então, geralmente, afeta mais o preço de venda. lembrando que muito se fala do seguinte, ah, mas o Irã é um país que importa muito o Brasil, importante o parceiro econômico. Isso é verdade, mas outros países também. Os países árabes não são um bloco monolítico, tem países mais moderados e tem países menos moderados. Então, se aliando com alguns destes países, tem um perigo de se distanciar ou até, eventualmente, perder parcerias, alianças, interesses econômicos com o país mais moderado. Muito bem. Professor, uma última questão ainda sobre esse tema Oriente Médio. Qual é o cenário base para petróleo? Porque ali a gente tem uma das maiores reservas do mundo. Pois é. O petróleo oscila muito também com as relações internacionais, com os fluxos financeiros internacionais. O Brasil também é um produtor de petróleo, só que há também qualidades diferentes de petróleo. Então, não obstante, o Brasil produza petróleo, o Brasil também importa, e importa especialmente como eu estava falando, a área, por exemplo, do Mato Grosso, importa pesticidas, que são também produtos derivados do petróleo. E aí o petróleo, obviamente, o Oriente Médio, hoje, não é o único produtor de petróleo, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Venezuela, mas o Brasil produz, mas é o primeiro bem que pode ser afetado por um eventual escalado do conflito. Então, é muito bom ficar de olho tanto no petróleo em si, como bem, enfim, em si mesmo, para combustíveis, etc., quanto como o petróleo acaba afetando toda a cadeia produtiva de outros produtos, da química, de forma geral, da indústria, de forma geral, que às vezes, muitas vezes, nem ficamos pensando. para a gente fechar o tema Oriente Médio, estamos no momento do ano de risco, do maior risco de uma escalada de um conflito total no Oriente Médio? É nesse momento que nós estamos? Estamos, com certeza. As coisas não estão indo na direção desejada. De forma geral, tem um fator que pode muito bem dar uma sinalização muito boa disso, que é o seguinte, gasto militar. Todos os países do mundo estão aumentando o gasto militar. Isso mostra duas coisas. Que, por um lado, estão prevendo uma maior probabilidade de um conflito militar, tanto naquela região quanto em outras regiões. Por outro lado, paradoxalmente, o aumento do gasto militar faz com que também o conflito militar se torne mais provável. Porque um dos paradoxos da razão internacional é que um país se arma com medo de um possível conflito armado e aí o outro também se arma. e neste clima de desconfiança pode acontecer algo deste tipo. Então, o conflito pode se intensificar e se ampliar. Muito importante. É quase uma profecia autorrealizável, né? Eu aguardo a sua presença para a gente trocar da geopolítica do Oriente Médio para a América Latina. Voltamos com você em poucos segundos. O governo dos Estados Unidos afirmou que Nicolás Maduro perdeu as eleições presidenciais na Venezuela. Segundo o Departamento norte-americano, os boletins divulgados pela oposição mostram a vitória de Edmundo Gonzales. No começo da semana, a Justiça Eleitoral da Venezuela, órgão controlado pelo governo de Maduro, disse que ele venceu a disputa, enquanto a oposição não reconheceu o resultado. Na semana, aumentou a pressão internacional para que o presidente divulgasse as atas eleitorais. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o resultado que declarou Maduro vencedor. Ainda sobre geopolítica e impactos no agro, o nosso foco agora é a América Latina. Professor Adriano, a demora do governo Lula em se posicionar sobre a eleição na Venezuela, a presença do vice-presidente Gerardo Alckmin, na cerimônia de posse do novo presidente do Irã e a proximidade do governo Lula com países como a China, indicam que o Brasil está mais próximo do eixo das ditaduras? Com certeza. Se ainda faltavam sinais. Eu diria mais que o mais simples demora, na verdade. Teve até sinais opostos. Primeiro a nota do PT defendendo o resultado das eleições. E nós sabemos que o líder máximo, de fato, além da questão formal do PT, é o mesmo presidente Lula. É improvável que eles tenham soltado uma nota daquele tipo sem ter antes consultado o presidente Lula. Teve também algumas falas muito equivocadas do mesmo presidente e depois o mesmo governo tentou costurar de novo formalmente, etc., junto com o Itamarati. O mesmo Itamarati ficou muito irritado pelas falas do presidente Lula. Então, na verdade, depois acharam um compromisso quando, na verdade, de fato, a fraude está mais clara. Essa é uma questão agora de comprovar. o mesmo Maduro, inclusive, até antes das eleições, foi muito explícito. Se nós não ganharemos, ele falou, terá guerra. Então, mais que isso, é difícil de entender. E, realmente, aquela foto do vice-presidente Alckmin, junto com as lideranças de Hamas, Hezbollah, Uiti, Estado Islâmico, obviamente, sinaliza muito, é algo muito, muito grave, porque estamos sempre mais próximos do eixo das ditaduras, do eixo do mal, e isso não é nem positivo do ponto de vista dos princípios, da liberdade, dos direitos humanos, da democracia, da igualdade, etc., e nem do ponto de vista pragmático dos negócios. É verdade, como eu estava falando antes, que alguns países são importantes clientes e fornecedores do Brasil, mas outros países do outro eixo também são. Então, não é bom irritar outros países que também são importantes parceiros econômicos. Por exemplo, na cerimônia de posse do presidente do Irã, ali, na ocasião da foto, da famosa foto do Alckmin com os líderes de Hamas, Estado Islâmico, Hezbollah, Uiti, etc., foi gritado Moshe Israel, Moshe Estados Unidos. Por outro lado, ao mesmo tempo, o presidente Lula preferiu não participar, não enviar ninguém na cerimônia de posse do presidente de Hong Kong para não irritar a China. Então, esse escolhe irritar os Estados Unidos e Israel e não irritar a China. Essa é uma escolha que tem também em pactos econômicos. Importante essa sinalização, o fato que você está jogando luz e algo que você disse há pouco sobre uma declaração de Maduro dizendo que se houvesse uma derrota nas eleições, haveria um banho de sangue, uma guerra civil, algo nessa direção, me perdoe se não estou sendo precisa ao me referir às palavras do Maduro. Meu foco aqui é da ideia geral. E dentro dessa ideia geral, reverberando algo que você disse, aumenta o risco de uma guerra na fronteira com o Brasil em função de toda essa crise pós-eleição. Agora, Estados Unidos não reconhece resultado, outros países também não. Maduro se diz sim eleito e a população está indo às ruas. Existe o risco de a gente ver uma escalada das tensões, até eventualmente uma anexação da parte do território da Guiana para desviar o foco de toda essa discussão da eleição para um outro foco? O risco existe, realmente ninguém sabe se isso vai acontecer. Vale lembrar que nós já estivemos em cenários muito similares em todas as outras outras vezes que teve eleições recentemente na Venezuela. E aconteceu exatamente algo como está acontecendo agora, ou seja, eleições fraudadas, aí a oposição foi à rua, pessoas civis normais cansadas do regime editorial foram à rua, o exército tratorou praticamente as pessoas, matou dezenas e centenas de pessoas todas as outras vezes também, os líderes da oposição foram presos, alguns tiveram que fugir, penso por exemplo Capriles, que hoje está na Espanha, etc., tiveram que fugir para o exterior em exílio, etc., sob risco de morte. Hoje, Corina Machado já está arriscando a vida também, já recebeu proposta de asilo político em Costa Rica, etc., ninguém sabe por quê, porque qual é a jogada? A jogada é, afinal, onde está o poder de fato, que são as armas. Maduro desarmou a população, então o exército é o único que hoje tem poder militar, eles têm os coletivos, que são milícias, basicamente, a comando, a mando do regime, às vezes o que acontece quando cai o regime, muitos devem ver, se sabe, pela literatura, também as imagens, às vezes os militares, os policiais, tiram a farda, a farda, param de obedecer as ordens do regime e vão do lado da população entendendo o absurdo que está acontecendo. E, eventualmente, a jogada seria essa, ou mais repressão, mais sangue, ou o exército se vira de lado e vai contra a madura. É realmente algo para a gente acompanhar, visto que está aqui na fronteira do Brasil, vamos manter a nossa vigilância às questões geopolíticas, dado que importam demais para o agro. Quero agradecer demais a sua presença, professor Adriano Genturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Volte sempre. Obrigado. Até mais. Até a próxima. E ainda no contexto internacional, o nosso assunto agora são as Olimpíadas, lá na França. Uma das reclamações das Olimpíadas é a falta de ovos e a falta de carnes nas refeições da Vila Olímpica. Na imprensa internacional, o jornal Le Monde reportou à equipe britânica dizendo, abre aspas, não há o suficiente de certos alimentos, como ovos, frango e também alguns carboidratos. No Le Figaro, a reportagem aponta que o produto carro-chefe entre os atletas, que é o ovo, foi destaque de falta. E ainda, a agência de notícias Reuters também destacou que a qualidade e a quantidade dos alimentos atraíram críticas dos atletas depois que a equipe do buffet racionou os ovos do café da manhã na semana passada. Na sequência, a matéria cita que o CEO de Paris acrescentou um reforço nas proteínas animais para atender à demanda dos atletas. Se a estratégia era reduzir a oferta de proteína animal e não ouvir reclamação, não deu certo. Proteína animal é sim sinônimo de saúde, especialmente para atleta de alta performance. Aqui na Jovem Pan, em julho, a gente destacou que os Jogos Olímpicos estabeleceram uma meta desta vez, que é reduzir a oferta de proteína de origem animal nas 13 milhões de refeições que deverão ser servidas aos diferentes públicos. um dos maiores eventos esportivos do mundo elegeu a proteína animal como uma das ameaças ambientais. E quer que menos gente coma carne nessas Olimpíadas para combater o aquecimento global, dizem eles. Pelas reclamações dos atletas, parece que eles não pretendem engolir esta ideia. E depois do intervalo, a gente continua. Você vai ver que o governo brasileiro publicou uma medida com socorro ao agro do Rio Grande do Sul, mas o setor se frustrou com o documento e diz que a medida não atendeu totalmente os pleitos. A gente volta com tudo isso e mais já já. Eu espero você. Hora H do Agro com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução graças a Zeus. Inseticida e rara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Quezico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800, e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio Magi Volkswagen caminhões e ônibus, a estrada da conquista começa aqui. E aí, filhão, esqueceu do seu melhor amigo? Gostei do carro, hein, velho? Aprendi com o meu melhor amigo. PYG Sombró, perfeito para a cidade e para sair dela. Estamos comemorando quatro anos de New Cursos. Aqui você transforma seus sonhos em realidade. Se você quer uma promoção ou mudança de carreira, vem aprender com os melhores do mercado. Estamos com descontos incríveis de até 80%. Estude com especialistas como Pablo Speyer, Samidana, Ricardo Ventura, Davi Braga e muitos outros. Acesse milcursos.com.br e comece agora sua jornada de sucesso. Hora H do Agro com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O Congresso retornou oficialmente do recesso nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. Mas a expectativa é que as atividades na casa ganhem ritmo a partir da próxima semana. No radar do Agro está o avanço do PLP-68, que trata da reforma tributária. O texto aprovado na Câmara dos Deputados já está no Senado e em regime de urgência. Nesta semana, o presidente Lula disse que espera que a regulamentação no Senado Federal aconteça com a mesma rapidez com que foi aprovada na Câmara. Nós vamos tratar agora de reforma tributária no Senado com efeitos para o agro com o Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário e tem um estudo mostrando impactos para o setor. Diamantino, seja bem-vindo. A reforma que está no Senado, ela vai aumentar os impostos, aumentar a carga tributária? A reforma que está no Senado é a complementação da emenda constitucional 132, que é o PLP-68, e continua a tragédia. eu acho que vale comentar, ela foi entregue alguns dias antes da aprovação, é um calhamaço de 500 folhas, o texto final, de novo, não totalmente definido, e continua, segue o absurdo, o que pese o esforço de um monte de gente para conter essa barbárie. Vai ter aumento de carga tributária e pior, vai ter aumento de complexidade no sistema tributário. Opa, então você está dizendo que a reforma que está no Senado é uma tragédia por dois motivos, aumenta a carga tributária e aumenta a complexidade, mas a reforma não era para simplificar e diminuir a carga tributária? Pois é, por causa disso a reforma já nasce morta, ela aumenta a carga e tirando o problema de conviver com dois sistemas, ela vai obrigar uma série de cálculos e recalculos em todo o setor. existe gente otimista falando em neutralidade que é algo muito utópico, sabe? Precisa funcionar tudo certo para existir uma neutralidade parcial na minha visão. Quais são os pontos que mais te preocupam e que preocupam pelos impactos ao produtor rural, por exemplo? Olha, número um, eu acho de aumento de carga. Esse aumento de carga realmente em alguns setores vai existir. Número dois, eu acho que é a necessidade de revisar o planejamento. O setor rural hoje trabalha, por exemplo, com aquela questão da pessoa física para não pagar a pessoa física na saída. Muita produção grande em pessoa física. Agora, no mínimo, tem que parar e recalcular tudo. Isso tem um custo, tem um custo de contratar profissional, tem um custo operacional, é outro problema que a gente enfrenta pela frente. O terceiro, mudou o sistema de crédito. Hoje, para não existir a não acumulatividade, você pega o declarado na nota fiscal anterior e passa a pagar na nota posterior. Agora, é o que foi efetivamente pago. Será que esse sistema, que chama aí split payment, vai realmente funcionar? Vejo que isso é um problema. No quarto, nós temos aqui, de novo, a questão do imposto seletivo. Será que ele realmente não vai incidir absolutamente no ar? em nenhum tipo de defensivo, nenhum tipo de adubo, em nada. Acho que é algo a se tomar cuidado. E chega o absurdo, por exemplo, que no quinto, existe um estudo dizendo que se o projeto não for aperfeiçoado, o arrendador de terra pode pagar, inclusive, o IVA dual lá, a CBS, o IBS, quando ele recebe a produção. Então, veja, hoje eu arrendo a terra na pessoa física, eu não pago nada, eu recebo o produto líquido. Agora, a partir da reforma tributária acima do limite lá que são 3,600, eu posso ser tributado nesse IVA reduzido aí, que é 60% reduzido, mas é 12 pontos percentuais a mais. Então, acho que esses são os cinco mais graves que eu posso alencar. Muito importante esse resumo que você fez para a gente. Quando você disse que o ponto um dessa reforma que te preocupa é o aumento dos tributos, de onde virá esse aumento prioritariamente? Porque a gente não tem uma alíquota máxima ainda definida? Quais são os elementos que você destaca para justificar essa sua visão que eu diria mais realista ou até pessimista da reforma? Kelly, hoje a grande maioria do início do setor água é feita em... o produtor rural é pessoa física e a pessoa física está praticamente desonerada de tudo. Ele não paga piscofins, ele não paga imposto, ele vai sofrer a retenção do fundo rural só lá na frente quando ele vender para a agroindústria. Dessa forma que ficou, passou de R$ 3,600, ele obrigatoriamente passa a ser contribuinte. Então ele entra na cadeia de pagar IVA, CBS, que é o substituto do piscofins e uma série de outras coisas. Só isso já muda muito. Então o que acontece? A suposta neutralidade diz respeito ao seguinte, olha, fique tranquilo, o que pagou vai ser recuperado. Ok, mas e quando você não tem muito insumo? Então você pega, por exemplo, o caso da pecuária extensiva. O cara tem cria e recria na pecuária extensiva. Veja, o que tem de insumo nessa atividade? Pouca coisa. Esse cara vai sofrer necessariamente um aumento. Então, acho que a neutralidade para funcionar precisa o sistema funcionar perfeitamente, o que vai ser um desafio enorme. e segundo, medir em qual atividade ela realmente vai funcionar. É, neutralidade aqui entendida como uma questão em que não haverá aumento de impostos com a nova reforma. Seguiria pagando mais ou menos o mesmo que paga hoje. Esse é o conceito de neutralidade, certo? É, o que eu acho é um conceito extremamente difícil. A neutralidade fiscal, ou seja, tudo será como antes, restrito no agronegócio. Precisa calcular setor por setor. E é quando eu te falo, por exemplo, pecuária extensiva, vou arriscar aqui floresta longa, floresta de eucalipto, por exemplo, que não tem tanto insumo. Isso tudo deve ter um aumento considerável de carga tributária. Muito bem. Agora, um outro ponto que você falou que te chama a atenção como um risco é o planejamento que vai precisar ser refeito em vários negócios do agro. A partir de quando, se esse texto da reforma tributária for rapidamente aprovado no Senado, como é a ambição do governo Lula? Olha, eu acho que o estudo tem que ser quanto antes. A partir de 25, começa a incidir com a alíquota reduzida parte desses valores. Então, é tempo de entender isso. Eu, particularmente, gosto de acreditar num exercício, para não dizer que eu sou pessimista, que não vai dar tempo de aprovar. Nós temos a eleição aí já em outubro e talvez não dê tempo. Mas, aprovando o texto no Senado, ou seja, indo à sanção, esses impostos vão estar, vamos dizer, prontos a incidirem a partir de 25. Todo Estado, eles vão editar a lei ordinária e tudo vai passar a valer já no começo de 25, ainda que com a alíquota reduzida. Muito bem. Agora, dentro desse contexto que você está apontando as suas preocupações ilegítimas pela argumentação que fez, tem mais uma outra questão que eu gostaria de conversar com você. Segura um minutinho aí que a gente já volta. É que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que vai apresentar ao presidente Lula cenários para uma reforma agora sobre o imposto de renda. Vamos lembrar que a reforma aprovada na Câmara foi uma reforma sobre o consumo. A pergunta para você, Diamantino, é o que podemos esperar da reforma da renda? Bom, a reforma da renda, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, já existiu uma alteração que afeta o setor agro, ainda que indiretamente, que é a lei 14754, uma lei de dezembro que passou a tributar os fundos exclusivos de uma forma distinta. Então, os fiados exclusivos, ou seja, aqueles que não são multicotistas, já vem sofrendo isso desde dezembro do ano passado. Quando aprovou a emenda constitucional 132, ele previu que até março, até o final do primeiro trimestre, ele enviaria um novo projeto sobre tributação da renda. Em março, é a cronologia mais ou menos essa. Ele disse que não teve tempo e que não enviaria, terminaria a reforma do consumo. Depois disso, tivemos notícia que eles encomendaram um projeto de lei de tributação mundial aos super ricos. Um projeto que foi apresentado em um desses organismos internacionais e refutado por qualquer pessoa que tenha juízo. Os Estados Unidos se manifestaram contra uma série de países. Então, agora ele volta a bateria para o Brasil e volta a bateria para o Brasil na reforma da renda. Veja, ele também vale registrar o ministro Haddad que ele fez uma lista do que ele considera que é subsídio fiscal. Ele pôs tanta coisa nessa lista que até o crédito por FIES, aquele crédito educacional, entrou na conta dele de subsídio fiscal. Algo absurdamente, vamos dizer, dilatado o conceito dele. E agora ele pretende apresentar o projeto. O projeto dele, tal qual o Saci Pereira, existe, mas ninguém viu, entendeu? Então, é um projeto que ninguém tem conhecimento, mas deve propor algum reequilíbrio de carga tributária, para liberar aquela promessa de campanha de dar a isenção até os 5 mil reais. Provavelmente, ele vai tributar dividendo ou aumentar a carga tributária de alguns setores e dentro disso, ele pode trabalhar justamente no agro, que tem algumas reduções de carga pontuais. Muito bem. Eduardo Diamantino, eu quero agradecer demais pelo trabalho de divulgar aqui para a gente os seus pontos de vista e a análise que fez desse texto da reforma tributária que está no Senado e que tem sido alvo da nossa atenção aqui no Hora H pela importância que tem esse tema para o setor. Volte sempre, é um prazer te receber, Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Volte sempre. Muito obrigado. O governo federal publicou uma medida provisória com socorro aos agricultores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes, mas o setor não recebeu muito bem o documento, não, porque entende que ele é muito restritivo e por isso a decepção. Vamos conferir os detalhes. A medida do governo concede desconto para liquidação ou renegociação do crédito de custeio e investimento em industrialização para aqueles que tiveram perdas iguais ou superiores a 30%. Perdas abaixo de 30% não foram contempladas. A liquidação ou renegociação de parcelas só poderá acontecer para o crédito com vencimento entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024. Para ter o benefício, o crédito precisa ter sido contratado até 15 de abril deste ano e o recurso liberado antes de 1º de maio. A regra só vale para municípios do Rio Grande do Sul com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Entre os pontos que merecem atenção na MP estão 1. As perdas declaradas deverão ser validadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ou por um colegiado. 2. Detalhes importantes como percentuais e limites de desconto, prazos para recebimento vão ser definidos em um decreto. 3. Aqueles enquadrados no pró-agro ou com cobertura de qualquer seguro de bens e da produção rural não poderão ter os benefícios desta MP. 4. Agricultores inadimplentes de parcelas antes de 1º de maio de 2024 só terão os descontos concedidos pelo governo após a liquidação ou regularização do débito. 5. A MP do governo deixa claro que os custos dos descontos e renegociação do crédito do agro gaúcho serão assumidos no limite das disponibilidades orçamentares. Já em casos de perdas mais graves ou seja, iguais ou acima de 60% sobre a renda ou bem ou atividade financiada, uma comissão vai ser criada para analisar os pedidos de desconto. Neste caso, a regra estabelecida pelo governo só vai valer para quem teve perdas em razão de deslizamento de terras ou da força das águas na inundação. Em casos excepcionais, o desconto concedido poderá abranger crédito de investimento com vencimento em 2025. O senador Irineu Ort disse que a MP gerou decepção e revolta porque o ato possui diversas restrições e afirmou que vai trabalhar para aprovar a urgência do projeto de lei 1.536 que perdoa ou suspende o pagamento das dívidas dos agricultores gaúchos. Já o senador Luiz Carlos Heinze disse que a MP gera indignação. Segundo ele, a medida não diz sequer o percentual de desconto e exige adimplência e joga tudo o que importa para um decreto. O movimento SOS Rio Grande do Sul já fez duas manifestações e criticou o fato de produtores com perdas abaixo de 30% não serem socorridos. O grupo prometeu um tratoraço para o dia 8 de agosto em Porto Alegre. Neste momento o produtor gaúcho quer saber quando o decreto vai ser publicado qual a dimensão dos descontos ofertados os juros volume de recursos e enquadramentos e se vai haver linha de crédito para reconstrução. A reportagem tentou o contato com o governo federal para esclarecimentos mas não tivemos retorno até agora. No momento há mais dúvidas do que respostas para os agricultores do Rio Grande do Sul. Nós voltamos a entrar em contato com o Ministério da Agricultura e pedimos um porta-voz para dar esclarecimento sobre a MP de Socorro ao Agro mas fomos informados de que não havia fonte disponível para a entrevista. Nós tentamos também em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com o Ministério da Fazenda mas não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos à população do Rio Grande do Sul. Nós vamos até o Estado Gaúcho onde está Antônio Dalluz economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Dalluz seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta para você é a medida provisória não detalhou juros enquadramento e outras informações esperadas pelos agricultores. Agora eles temem ficar inadimplentes porque aquela prorrogação de dívida existente vence no dia 15. Como é que está a situação por aí e o que você destaca neste momento? Bom Kerem muito bom estar contigo uma pena que falando desse assunto tão duro mas necessário em primeiro lugar eu acho importante nós lembrarmos o que a Farsul pediu a Farsul pediu lá em maio faz quase 90 dias nós pedimos uma linha de crédito de 15 anos com 3% de juros e 2 anos de carência foi isso que nós pedimos que com esta linha o produtor toma essa linha ele paga o banco ele paga a cooperativa ele paga a revenda e fica com uma única dívida alongada este foi o pleito o que saiu na medida provisória eu acho que é um avanço é melhor do que nada aliás Kerem nós temos que dar o crédito para essas pessoas que estão saindo na rua se manifestar que primeiro foram umas 5 6 mil pessoas depois umas 12 15 mil e agora quantas mil vão estar no tratoraço é graças a este movimento que é democrático limpo de pessoas que realmente estão preocupadas com os seus problemas legítimo ordeiro é que está fazendo que as coisas se mexam em Brasília porque até bem pouco tempo atrás nós só víamos foco do governo para leilão de arroz aliás uma coisa absurda até difícil até nominar e adjetivar aquilo que é muito muito no momento de dor que nós estávamos passando viram aqueles leilões mas a renegociação dos produtores não agora é um passo então temos uma medida provisória ela é boa ela é ruim bom o tamanho do bom ou ruim nós vamos ter que esperar os decretos para poder saber a distância dela para o nosso pleito sai quando esse decreto da luz olha nós acreditamos que ele saia na próxima terça-feira na semana que vem portanto aí é que a gente vai saber se tem perdão de dívida extensão do prazo para pagamento ou redução de juros é isso isso aí nós vamos saber a distância dela para o nosso pleito hoje a gente não sabe se está longe se está muito longe nós vamos ter que esperar os decretos agora tem alguns pontos da medida provisória que nós já vamos começar a trabalhar com os parlamentares para fazer emendas por exemplo o governo deixou as estiagens de fora que ali nós achamos isso um completo absurdo por quê? porque um produtor que perdeu porque choveu demais ou um produtor que perdeu porque choveu de menos que diferença faz? ele perdeu é a mesma coisa que uma pessoa morrer de pneumonia e eu dizer olha se morreu de pneumonia do pulmão esquerdo está tudo bem agora se é do direito é que é o problema não se morreu que diferença faz o pulmão é a mesma coisa então as estiagens elas precisam ser colocadas na medida provisória as dívidas que foram acumuladas em 22 e 23 precisam compor o arcabouço de medidas seja ele qual for segundo ponto que nós entendemos muito importante é que todo recurso livre está fora da medida está fora de subvenção da medida ele poderá depois ter até um outro tratamento nos decretos usando fundos garantidores etc agora a medida provisória ela deixa claro o governo só vai botar dinheiro só vai fazer subvenção quando a fonte do recurso for controlado aí que ele eu fico me perguntando o seguinte muito engraçado na hora de anunciar o plano safra para dar aquele número enorme de grande se infla com os recursos livres que a maior parte do recurso é livre a maior parte do plano safra é livre agora na hora que dá problema aí o governo não quer não quer subvencionar quando dá problema engraçado para fazer política para poder falar um número grande o recurso livre é importante agora na hora que dá problema e não quer ajudar aquele produtor que já está pagando um juro mais alto da luz a subvenção tem que ser também para os produtores que tomaram recursos livres então esse é um outro ponto que nós vamos emendar são vários os pontos aqui e eu me coloco no lugar de quem como nessas imagens a gente está revelando passou por uma tragédia sem precedentes de ver tudo sendo levado pela água e essas pessoas independente de partido político de preferência de ideologia elas só querem uma solução para ter um fôlego e voltar a trabalhar reconstruir essa solução está perto ou está longe se você puder para a gente concluir nós vamos ter que ver os decretos para saber o quão longe ela está mas hoje ela está longe sem colocar as estiagens fica longe sem colocar subvenção para os recursos livres fica longe com a gincana burocrática de passar por conselho municipal para ver perdas tem que ser autodeclarado de 30 a 59% tem que ser autodeclarado por quê? porque nós não temos tempo as plantas não vão esperar dar a burocracia para as plantas não vão esperar olha já que tem tanta burocracia eu só vou agora o período de plantio vai ser em janeiro não está o período de plantio é agora inclusive o arroz que o governo estava tão preocupado o plantio começa agora final de agosto então essa vai ter que haver uma prorrogação do dia 15 do 8 vai ter uma nova prorrogação o ministro Fábio já nos indicou nesse sentido agora as plantas elas não esperam aí vai passar por conselho municipal e outra coisa importante que lá diz olha vamos fazer as medidas dentro de um limite orçamentário quando bateu o limite orçamentário acabou é que nem seguro rural quem pegou pegou quem não pegou perdeu não, não pode ser assim não pode todos os produtores precisam ser abrigados da luz tem alguma saída que passa pela ausência da ajuda do governo se puder responder em duas, três palavras que o nosso tempo está no fim não, não tem a gente precisa da ajuda do governo nesse momento vamos torcer e a gente continuará aqui fazendo o nosso trabalho de trazer o máximo de fontes possíveis para analisar e esmiuçar e estamos sempre com o espaço aberto para ouvir o governo trazendo a gente espera soluções para os agricultores do Rio Grande do Sul Thaluso obrigada pelo seu trabalho pela análise volte sempre obrigado um abraço a todos outro a você Antônio da Luz que é economista chefe da Farsul e agora eu tenho um recado para você ative a energia que corre nas veias da soja com o Romeu o fungicida biológico da IHARA inovador no controle da ferrugem e das principais doenças ideal para um manejo preventivo o biológico fortalece a soja de dentro para fora ativando as defesas naturais da planta por isso o Romeu maximiza a proteção durante todo o ciclo da cultura a formulação moderna de Romeu faz dele um produto compatível com químicos e biológicos sendo uma peça fundamental para sua estratégia de manejo integrado fortaleça o metabolismo das plantas e maximize a proteção contra as doenças da soja é hora de se prevenir e energizar a sua lavoura com o Romeu acesse rara.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela e saiba mais muito bem o Hora H do Agro de hoje fica por aqui a gente se encontra na próxima semana e eu já antecipo com o Hora H do Agro edição especial não perca eu tenho certeza que você vai gostar até tchau tchau Hora H do Agro com Kellen Severo Hora H do Agro oferecimento e rara agricultura é a nossa vida e rara consórcio magi Volkswagen caminhões e ônibus a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News